Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Mecanapapagaio Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! Legal! Seu destino é a ilha do Mecanapapagaio Ei! Esse é o lugar com aquele pássaro gigante que guincha! Guincha? O Mecanapapagaio não guincha! Ele canta uma linda canção! Bom, ele costumava cantar uma linda canção, mas tem um problema... Ele não parece muito feliz! E não está! O Mecanapapagaio não canta mais e ninguém sabe porquê! Isso não é bom! Temos que fazer alguma coisa! Sim! Sua missão é ajudar o Mecanapapagaio a cantar de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá, Mecanapapagaio! Olha! O Mecanapapagaio! Ele não me parece muito bem! Não soa muito bem! Vamos procurar pistas para ver porquê ele não está cantando! Pistas? Tente ver se tem alguma coisa incomum por aqui! Eu não vejo nada incomum por aqui! Estão ouvindo um som que eu nunca ouvi! O que estão todos olhando? Ah! Eu! Porque eu sou muito bonito, não é? Ei! O que é isso? Se eu estou correto, e eu sempre estou! Essas são cascas de semente de girassol de parafuso! Justo o que eu pensei! O prato de comida do papagaio está vazio! Talvez ele esteja com fome, e é por isso que não está cantando! Ele está com fome demais para cantar! Ele precisa de comida! Temos que achar mais sementes de girassol e rápido! É! Uhum! Ah, não! Nada de sementes de girassol por aqui! Olha! Aqueles girassóis parafuso devem ter muitas sementes! Ah! Certo! Eu sabia disso! Oba! Sementes de girassol! São meu lanche preferido! Mas onde estão as sementes de girassol? Elas estão escondidas atrás dos parafusos! Esses girassóis parecem tão tristes e murchos como o pobre papagaio! Hum! Infelizmente, girassóis murchos não podem fazer sementes de girassol! Não estão saudáveis! Ah! Mas eu estou com fome! Ah! Quer dizer, o papagaio está com fome! Tadinho! Se houvesse algum jeito de fazermos os girassóis saudáveis de novo... Eles precisam crescer bem fortes! Como o poderoso Sasquatch! Hum! O que faz as flores crescerem? Eu sei! Água faz as flores crescerem! Então, temos que regar os girassóis! Onde vamos conseguir água por aqui? É impossível! Hum! Nuvens! Nada é impossível para os mecanimais! Unicórnio! Mecana! Voa! Voa! A unicórnio é o máximo! O que ela vai fazer? Olha! A unicórnio está usando o seu chifre mágico para fazer chover! O girassol não está crescendo! Talvez ele precise de mais do que apenas água! Do que mais as flores precisam para crescer? Do sol! As flores precisam de água e sol! Mas acontece que agora está nublado demais para o sol sair! Vejam isso! Está funcionando! Os girassóis estão crescendo! Eles vão fazer muitas sementes agora! Bom trabalho! Beleza! Valeu! Valeu! Vamos pegar as sementes! Estou com fome! Eu quis dizer, Mecana Papagalho é que está morrendo de fome! Se observar com cuidado, os girassóis parafusos estão fechados e aparafusados! E as sementes estão trancadas lá dentro! Eles são difíceis de abrir! Nós precisamos de uma ferramenta! Não precisamos de uma ferramenta! Não precisamos de uma ferramenta! É hora de bater! Sasquatch! Não é uma boa ideia bater nos girassóis parafusos! Eles são elásticos! Oh! 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 Como é que nós vamos abrir os girassóis? Eu sou o mecanimal para esse serviço! Comodo! Mecana Engenhoca! Ah! 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 Olha só meu patinho de borracha! O que ele está fazendo aí? Ah! Uma poderosa chave de parafusos para o resgate! Ah! 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 Eu não consigo alcançar! Mecanimais! Trabalho de equipe! Ah! Uh! O girassol tá abrindo! O poderoso Sasquatch mandando ver e fazendo acontecer! Não solte, Sasquatch! O que você disse? Aaaaai! As sementes estão voando para fora da ilha! Rápido, peguem elas! Não somos tão rápidos assim. Isso é um desafio, porque os mecanimais adoram um desafio. Maus! Mecana rápida! Ela é rápida! Rápida que nem um foguete! Bom trabalho, Maus! Conseguimos as sementes! Isso! Ele está cantando! Nós ajudamos ele a cantar de novo! É isso aí, mecanimais! Missão cumprida! Olha! A canção mágica do mecana-papagai está desaparafusando o resto dos gerações parafusando. Agora o mecana-papagaio vai ter muitas sementes para comer. Tem o suficiente até para a gente. Mecana, podemos fazer um lanche com as sementes de girassol? Nós, mecanimais, podemos! Ai, como eu adoro ser um mecanimal! Ilha da Dinomontanha Mecanimais! Hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! Beleza! Seu destino é a ilha da Dinomontanha! Legal! Uma montanha dinossauro! O dinossauro tem uma roda dentada presa nos dentes e está causando uma forte dor de dente! Ai! Pobre dinossauro! Sua missão é ir até o topo da Dinomontanha! O topo? Bem lá em cima? É! Então tirem a roda dentada do dente do dinossauro! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu! Valeu! Legal! Chegamos! Ilha da Dinomontanha! Nossa! A Dinomontanha é muito alta! Não é muito alta! É muito, muito alta! Vamos, Sasquatch! Oh... Oh... Fascinante! A coluna da Dinomontanha é uma escada rolante! Só precisamos subir para uma carona até o topo! Não estamos subindo! E estamos correndo o mais rápido que podemos! Se vocês observarem, irão reparar que em vez de subir essas escadas estão descendo! O que quer dizer? Eu quero dizer que faça o que fizer! Não pare! Não faça o quê? Oh! Oh! Ai! Ai! Pare! Não pare! Não pare! Devia ter me avisado! Como é que nós vamos subir em uma escada que desce? É impossível! Vamos pra casa! Nada é impossível para os mecanimais! É um desafio! E desafios são divertidos! Temos que achar um jeito de fazer as escadas subirem em vez de descerem! Quem sabe esse grande botão verde faz alguma coisa? Acerta no botão a ponta pra cima! Será que esse botão faz a escada subir? É sim! É só a gente apertar esse botão e ela sobe! Não aconteceu nada! A escada ainda está descendo! Olha só isso! Um grande botão vermelho! O dinossauro está pisando nele! O que o botão faz? Não tenho certeza! Mas seja lá o que for, ele vai continuar fazendo até que a gente possa tirar o pé do dinossauro de cima dele! Descer! É isso! Esse deve ser o botão para descer! É! É por isso que a escada fica descendo! Porque a Dinomontanha continua apertando o botão! É isso mesmo! É isso mesmo! Certo! Então, só o que a gente precisa fazer é... É... Levantar... Esse... Pé! Muito pesado! Quem é forte o bastante para levantá-lo? Eu sou o mecanimal pra esse serviço! Rex! Mecana! Força! Forte como o tiranossauro de titânio! Ah! 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 Olhem! A escada parou! Isso! Jupi! Yeah! Agora só precisamos apertar o botão de subir e... Aiá! A escada subiu! É! É isso aí, pessoal! Beleza! Ah! Cadê o topo? Êêêêê! O topo! Yeah! Bem lá em cima? Que altura! Que vista! Vamos tirar a roda do dente do dinossauro! É tão alto aqui! Não posso olhar pra baixo! Sasquatch? É você, Mouse! O que foi? Tá bem! Eu admito! Tenho medo de altura! Pronto! Já disse! Não fica assim, não! Todo mundo tem medo de alguma coisa! Pode segurar a minha mão! Se você quiser! Obrigado, Mouse! Podemos fazer isso! A roda está bem ali embaixo, então nós só precisamos alcançar e... É muito longe pra mim! Precisa esticar muito! Pra mim também! Quem pode se esticar o bastante para alcançar lá embaixo? Eu ouvi alguém falar esticar! Você também ouviu? Você deve ter ouvido errado! Não se preocupe, Sasquatch! Vamos todos te ajudar! E não vou contar pra ninguém que você tem medo de altura! Você tem medo? Verdade! Ah! Eu? Medo? Que nada! Ai! Muito alto! Deixa comigo! Consigo fazer! Manda ver! Sasquatch! Mecana, estica! Ai! Me segurem com força, hein? Lá vou eu! Esticando como um grande macaco de borracha! Uuuu! Uuuu! Estica, Sasquatch! Estica! Estica! Ai! Como é que vai aí, Sasquatch? Como é que vai aí, Sasquatch? Só um pouco mais! Errei! Muito alto! Muito alto! Eu vou conseguir! Tá bom, roda! Sai daí! Peguei! Me puxe pra cima! Mecanimais, missão cumprida! Graças ao Sasquatch! Ah! Eu tive muita ajuda! Acabei de lembrar uma coisa! A escada rolante nos trouxe aqui! Mas como é que nós vamos pra baixo? O botão de descer está lá embaixo! Estamos no topo! A Dino Montanha disse que pode ajudar! Olha! Um super escorrega! Irado! Obrigada, Dino Montanha! Parece que vamos escorregar até lá embaixo! Sasquatch! Você tem medo de escorregar até embaixo? Não! Não tenho medo de escorregar! Mas eu prefiro que cada até lá embaixo! Ha! Ha! Bom! O que estamos esperando? É hora de um passeio no escorrega! Mecana, vamos conseguir! Nós, Mecanimais, conseguimos! Mecanimais! 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 Hora da missão! Mamma! Montanha dos Mecanimais! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corijão! Temos uma missão importante hoje! Legal! 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 Tá bom! O destino de vocês é a ilha dos Mecana-morcegos. Mecana-morcegos? Legal! Os Mecana-morcegos voam muito bem e adoram dar show voador dentro de sua bate-caverna. Show voador? Ai, eu adoro voar! Os Mecana-morcegos querem fazer seu maior show voador só pra vocês. Muito legal! Mas a bate-caverna deles é muito pequena para o show. Sua missão é tornar a bate-caverna maior. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecana-mais, conseguimos! Para! Legal! Chegamos! Ilha dos Mecana-morcegos! Essa deve ser a Mecana-bate-caverna! Mecana-mais, comigo! Nossa! Essa Mecana-bate-caverna é irada! Olha! Os Mecana-morcegos! Oh! Eles estão dizendo oi! Olha, morceguinhos! Nós estamos aqui pra tornar sua caverna maior, pra que possam fazer seu show voador! Tomara que eles me deixem entrar no show deles! Eu também sei voar bem! É! Claro que sim! Como é que vamos tornar essa caverna maior? Hum... O que será que tem do outro lado dessa Mecana-parede de blocos? Ah! Olha só! Tem outra grande caverna bem do outro lado dessa parede! Excelente! Tudo o que precisamos fazer é derrubar a parede de Mecana-blocos e juntar as duas cavernas! Aí os Mecana-morcegos terão espaço pra voar! Como é que vamos derrubar esta parede? É hora de bater! Sasquad! Bater em Mecana-blocos não é uma boa ideia, não! Bater em Mecana-blocos não é uma boa ideia! Eu já sabia! Como é que nós vamos derrubar os Mecana-blocos? Talvez... com algum tipo de ferramenta afiada? Para quebrá-los? Não! Nada afiado por aqui! Aiá! Eu sou o Mecanimal para esse serviço! Comodo! Mecana engenhoca! Ai! Ai! Aiá! Não! Não! Ai! Meia com chulé! Uma poderosa Mecana-picareta para fazer o serviço! Ai! 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 Seu poderoso Sasquatch não é forte o bastante. Isso é impossível. Nada é impossível para os mecanimais. Rex! Mecana, força! Ele está levantando! Forte como o tiranossauro de titânio! Puxa vida! Eu adoro ver o Rex levantando coisas pesadas! Mecana e mais! Hora da equipe! Yeah! Vamos olhar a caverna. Fizemos a caverna bem grande para o show especial dos morceguinhos. Mecana e mais! Missão cumprida! Mecana e mais! Show voador! Vamos, morcegos! Unicórnio, está tudo bem com você? Eu queria muito fazer parte do show voador. Eu sei voar muito bem. Você voa muito bem. Mas este é o show especial dos Mecana-morcegos. Eu sei. Eles são perfeitos. Que tal você dar um show para todos nós depois? É! Se der tempo... Por que eles pararam? Será que o show já terminou? Deixa eu ouvir o que estão dizendo. Os morceguinhos disseram que não podem voar na parte nova da caverna. Por que não? Eles dizem que é muito escuro ali dentro. Não vamos poder vê-los. Isso é porque não há luzes nessa parte da caverna. Mas nós não trouxemos luz nenhuma. Infelizmente, o show acabou. Só se fizermos alguma coisa. Os mecanimais podem fazer tudo! Unicórnio! Mecana, voa! O que ela está fazendo? Ela está usando o seu chifre mágico para iluminar a caverna. Legal! Grande show voador! Ah! Nossa! Beleza de show de luzes, unicórnio! Caramba! Olha só para eles voando! É mesmo fascinante! O que eles estão fazendo agora? Eu acho que estão pedindo para o unicórnio voar com eles no show. Eu? No show voador? Ué! O que está esperando, unicórnio? Certo! Morcegos, aqui vou eu! Uhul! Esse é o melhor show voador do mundo! Unicórnio, você é a maior mecana morcego que eu já vi! Agora que a unicórnio faz parte do show, acho que vamos ter que tornar essa caverna ainda maior. Mecana, vamos conseguir! Nós, Mecanimais, conseguimos! Ilha dos Sinos Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Legal! É, beleza! Seu destino é a Ilha dos Sinos. Os sinos da Ilha dos Sinos não estão tocando. Por que não? Os dois sino-robôs que tocam os sinos desapareceram. Hum, curioso! Sua missão é achar os sinos-robôs para que os sinos da Ilha dos Sinos possam tocar de novo. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Chegamos, Ilha dos Sinos! Nossa, que lindos sinos flutuantes! Mas onde estão os dois sino-robôs? Temos que achar! Vamos procurar em direções diferentes! Vamos lá! Você vem, Comodo! Hã? É! Tente acompanhar a gente! Sasquatch, foi você que fez esse som de guincho? Eu não! Eu acho que vem desse arbusto de porcas e parafusos! É um sino-robô! Hum! Ele deve estar colhendo frutas de porcas e parafusos! Fascinante! Frutas de porcas e parafusos! Parece gostoso! Acho que ele não quer que coma as frutas dele, Rex! Ah, tá bom! Parece que o sino-robô está preso no arbusto! Que situação! Temos que salvá-lo! Sasquatch! Mandando ver! Sasquatch! Não é uma boa ideia meter a mão em um arbusto de porcas e parafusos! Não para o poderoso Sasquatch! Não é uma boa ideia meter a mão em um arbusto de porcas e parafusos! Ela fica presa! Eu já tinha reparado! Se a gente tivesse alguma ferramenta, daria para desmontar esse arbusto! Que pena! Não tem nenhuma! Ia! Eu sou o mecanimal para esse serviço! Comodo! Mecana engenhoca! Ai! Ai! Ia! Não! Isso não! Ursinho! Que saudade! Ahá! Uma poderosa mecana-chave inglesa saindo! Ai! Ia! Aguente firme, amiguinho! Bom trabalho, Comodo! Vamos tirar você daí em dois tempos, Sino Robozinho! Ai! Eu não estou conseguindo alcançar lá em cima! Vou te dar um impulso! Tudo bem, mas tenha cuidado! Eu sou mais pesado do que pareço! Ai! 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 Você é magrinho, mas pesa? Desculpe, Sino Robô! Eu não consigo chegar ali em cima com a chave inglesa! Os mecanimais nunca desistem! Porque quando a coisa esquenta... A gente arrebenta! Eu sou forte, mas não para levantar o Comodo! Eu consigo, amigo! Rex! Mecana, força! Mecana, força! É, se eu não consigo chegar aqui em cima com a chave inglesa! Eu não consigo chegar lá em cima com a chave inglesa! Eu adoro ver o Rex levantar coisas! Eu já estou bem alto agora! Deixa eu trabalhar! Está livre, Sino-Robô. Onde ele vai agora? Sigam o Sino-Robô. Será que a Unicórnio e a Maus acharam outro Sino-Robô? Sino-Robôs! Cadê vocês? Está vendo alguma coisa, Maus? Não. Mas estou ouvindo um barulho. Está vindo daquele sino que parece uma casa. Um sino casa. Vai ver, os Sino-Robôs estão ali dentro. Vamos olhar. Não podemos ir lá em cima. Os mecanimais podem fazer qualquer coisa, certo, Maus? Certo. Unicórnio! Mecana, voa! A unicórnio é tão legal! Oi, pequeno Sino-Robô. Não fica com medo, não. Eu sou a unicórnio e vim aqui para ajudar você. Ah, então é por isso que não está tocando os sinos. Você está ocupada cuidando do novo neném. Um Sino-Robô bebê. Fofinho. Mas aonde está o Sino-Robô papai? Ela disse que ele foi colher frutas e ainda não voltou. O que é que é aquilo? Aí vem o papai! Eles o encontraram. Ah, fascinante! Agora eu sei, porque ele estava colhendo frutas. É, para alimentar o neném. Ah, que gracinho. Bom, conseguimos. Achamos o Sino-Robôs. Yeah! Beleza! E agora os sinos estão tocando. Meca-animais, missão cumprida! Yeah! Mecana, podemos escutar os sinos antes de voltar para casa? Podemos, por favor. Nós, Meca-animais, podemos! Yeah! Legal! Lindo! Boa! Legal! Ilha dos Carrinhos Besouro Meca-animais, hora da missão! Bom dia, Meca-animais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje. Legal! Legal! Seu destino é a Ilha dos Carrinhos Besouro. Os Carrinhos Besouro precisam da sua ajuda. Tem um grande engarrafamento na ilha. Ah, pobres besouros. Não podem ir a lugar algum. Sua missão é liberar o engarrafamento para que os carrinhos besouro possam voltar a andar de novo. Mecana, vocês conseguem? Nós, Meca-animais, conseguimos! Vamos lá! Vamos nessa! Valeu! Chegamos! Ilha dos Carrinhos Besouro! Olha só que Mecana trilho legal! Vamos apostar corrida nele! Vamos! Vamos! Não vamos poder correr até acabarmos com o engarrafamento ali na frente. Vamos analisar! Ia! Ai! O que está bloqueando o trânsito? Eu não posso ver, além de todos, os carrinhos besouro. O poderoso Sasquatch vai descobrir. Ai! Ah, com licença. O poderoso Sasquatch está passando. Sasquatch, não é uma boa ideia empurrar os carrinhos besouro. Eles são muito ariscos. Ai! Não é uma boa ideia empurrar os carrinhos besouro, viu? Eles são ariscos. É, eu sei. Como é que podemos acabar com o engarrafamento se não sabemos a causa? Mouse, precisamos descobrir o que está bloqueando o tráfego. Se a gente pudesse voar por cima deles, saberíamos o que está acontecendo. Mas quem pode fazer isso? Os mecanimais podem fazer tudo! Unicórnio! Mecana, voa! Nossa! Puxa! A unicórnio é o máximo! É! Maravilhosa! Unicórnio! Boa! Aham! É isso que está bloqueando o trânsito. O carrinho virou de lado e não pode se levantar. Vamos ajudar o carrinho! Mas como passar pelos outros carrinhos besouro? Eu vejo um caminho. A pista é um grande círculo. Aham! Então, se nós dermos a volta no círculo na outra direção... Nós vamos chegar lá rapidinho. Bom trabalho, unicórnio! Mecanimais, sigam-me! É! Pobre carrinho! Nós temos que virá-lo! Isso não é problema para o poderoso Sasquatch. Sasquatch, eles são mais pesados do que parecem! Presta atenção no que vou dizer. Eles são mais pesados do que parecem. Eu falei, não foi. Vai ser preciso alguém muito forte para virar esse carrinho para o lado certo. Eu sou o mecanimal para esse serviço! Rex! Mecana, força! Forte como um tiranossauro de titânio! Eu adoro ver o Rex levantar coisas pesadas. Eita, carrinho pesado! Está pesado! Rex, você consegue! Vai! Eu consigo! Eu consigo! Prontinho, carrinho! De volta ao caminho! Legal! 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 Engarrafamento resolvido! Ai, ai! Opa! Os mecanimais são demais! Hum, para que será que serve essa pinta engraçada? Ah, parece que temos outro engarrafamento. Ei, esse é o mesmo carrinho que ajudamos antes? Qual é o problema agora? Por que ele não passa pelos túneis como os outros estão fazendo? Hum, interessante. As pintas nas costas dos carrinhos acendem quando passam pelos túneis. E as pintas sobre os túneis acendem também. Mas os carrinhos têm diferentes números de pintas nas costas. Talvez os carrinhos só possam passar pelo túnel com o mesmo número de pintas que eles têm. É, eu acho que eu entendi. Um carrinho com uma pinta só pode passar pelo túnel com uma luz. Um carrinho com duas pintas só pode passar pelo túnel com duas luzes. E um carrinho com três pintas... Só pode passar por... Ah, espera. Eu sei essa. Um carrinho com três pintas só pode passar pelo túnel com três luzes. Isso! É o que eu ia dizer. Olha! O carrinho que nós ajudamos não tem pintas. Então, ele não sabe para onde ir. Esta deve ser a pinta dele. Ela provavelmente caiu quando ele virou. Ei, carrinho! Por aqui! Nós temos a sua pinta! Ui! Ai! Ele está muito confuso. Pare! Você está indo para o lado errado! Alguém tem que ir atrás daquele carrinho para dar a pinta de volta para ele. Uau! Ou ele vai causar mais engarrafamentos. Opa! Ele é muito rápido para mim. Só alguém super rápido pode alcançar o carrinho fujão. Posso ser rápida. Eu posso ser até super rápida. Mouse! Mecana rápida! Pelos meus cálculos, a Mouse está indo... Muito, muito rápido! Rápida como um foguete! Uhul! Eu adoro correr! Agora, cadê aquele carrinho? Daí está ele! Se vou pegá-lo, vou ter que correr ainda mais. Carrinho, você precisa voltar. Achamos a sua pinta. Pega-me! Vamos lá! Achei! Pronto! Já tem a sua pinta de volta. Agora ele passa pela cancela. Sem mais engarrafamento. Mecanimais, missão cumprida! Podemos apostar corrida na Mecana Pista? Nós, Mecanimais, podemos! Eu dou vantagem para todos vocês. Fui! Eu vou ganhar! Beleza! Vamos lá! É! Eu adoro correr! É! Maravilha! Ah! 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 Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje. Legal! Tá bom! Seu destino é a ilha dos peixes-brilho voadores. Peixes-brilho voadores? Legal! Os peixes-brilho precisam das bolhas de força de um povo para ajudá-los a voar. As bolhas são a sua energia. Uma das bolhas sumiu. Agora que ela sumiu, os peixes-brilho estão ficando cansados e sonolentos. Peixes-brilho com sono? Não é nada bom. Sua missão é encontrar a preciosa bolha de força. Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Valeu, papai! Uou! 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 Ah, chegamos! Ilha dos peixes-brilho voadores! Olha, os peixes brilham Eles não estão voando muito rápido E nem estão brilhando É porque eles estão ficando sem energia, né? Eles precisam da bolha de força Pobres peixinhos Por que estão cutucando aquela estátua? Ela tem as bolhas de força E se observar com cuidado, uma delas está faltando Temos que encontrá-la Mas onde devemos procurar? Estou ouvindo um barulho O que é, Mouse? Olha! Aquele caranguejo está com a bolha de força Caranguejos adoram roubar coisas Vamos pegá-lo, rápido! Ele está fugindo Não dá para alcançar Ninguém é rápido o bastante para pegar esse caranguejo Eu sou rápida Acho que sou rápida o bastante para pegar um caranguejo Mouse! Mecana rápida! É! Legal! Vai lá! A Mouse é rápida Rápida como um foguete Vai, Mouse! Vai! Caramba, ela é rápida Você é rápido, caranguejo Mas eu posso correr ainda mais rápido Te peguei Essa bolha de força é muito legal Ai! Ei! Eu peguei Eu peguei Eu não peguei, não Eu também não Ah, não! A bolha de força está flutuando para longe Olha! Está descendo de novo Ufa! Ah! 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 Agora está dentro desse mecanamarisco Temos que tirá-la daí Nenhum marisco é páreo para o forte Sasquatch Sasquatch, mecanamariscos são extremamente difíceis de abrir Você sabia que os mecanamariscos são extremamente difíceis de abrir? É, eu sabia Não acho que podemos forçar esse marisco a abrir Ah, deve haver outro jeito de abrir o mecanamarisco O que os parafusos fazem? Hum, se eu estou correto e eu sempre estou Esses parafusos mantêm o marisco bem fechado Então se afrouxarmos os parafusos poderemos abrir o marisco Os mecanimais mandando ver Está muito apertado Muito apertado Para virar Se tivéssemos algum tipo de ferramenta para afrouxá-los Não, nenhuma ferramenta aqui Eu sou o mecanimal para esse serviço Comando Mecana Engenhoca Ursinho, o que você está fazendo aí? Uma poderosa mecana-chave para resolver o problema É hora da ferramenta Está funcionando? O marisco está abrindo A bolha de força Muito bem, Komodo Uhul Não precisam agradecer, Peixes Brilho O magnífico Komodo está sempre contente em ajudar Agora vamos colocar a sua bolha de volta no lugar Ah, eu quero botar ela de volta Ai Ah, não A bolha está indo embora de novo E dessa vez ela não vai voltar Peguem a bolha O vento vai soprar a bolha para longe da ilha Volta aqui, bolha Não podemos impedi-la É impossível Nada é impossível para os mecanimais Unicórnio Mecana, voa! Oh, pega aquela bolha, Unicórnio Rápido Ah, errei Eu preciso tentar de novo Você consegue, Unicórnio Eu consigo pegar Olha, ela está usando seu chifre mágico para fazer vento Fascinante Ela está soprando a bolha de volta Quase, quase Beleza A bolha de força está de volta ao seu lugar A Unicórnio conseguiu Não está acontecendo nada Oh, deixa para lá Fascinante Olha só Que lindo Nossa É tão bonito E olha, os peixes brilho voadores estão cheios de energia de novo Lindo Fascinante Pronto, mecanimais Missão cumprida Caramba, que balanço é esse? E é uma mamarista Agora ele roubou um komodo Parece que vamos ter que pegar um caranguejo que rouba komodos Mecana, vamos conseguir? Nós, mecanimais, conseguimos Me solta! Me solta! Me solta, seu malvado caranguejo Caranguejo malvado! Não, me solta! Bolas em jogo Mecanimais, hora da missão Bom dia, mecanimais Bom dia, corijão Temos uma missão importante hoje Seu destino é a ilha das mecanabolas Parece legal a beça O que é uma mecanabola? Mecanabolas são bolas grandes que adoram quicar dentro dos jogos de pinball gigantes As mecanabolas precisam que puxem um puxador que as lança no jogo E apertem um botão do flipper que as mantém no jogo Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! É! Oh, yeah! 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 Chegamos! Ilha das mecanabolas! Esse é o maior jogo que eu já vi! As bolas estão ali E acho que elas estão prontas pra jogar Oh, o que é pra gente fazer mesmo? Primeiro, temos que puxar este puxador gigante Para que a mola lance as mecanabolas dentro do jogo Eu quero puxar o puxador É muito grande e pesado pra eu puxar Por que não tentamos puxar o puxador juntos? Tá certo! Ótimo! Bem bolado! Vamos lá! Ai! 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 Não me mexe! Ai! 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 Nós não somos fortes o bastante Ai! Tá na hora de eu ser o... Rex! Mekana! Força! Forte como um tiranossauro de titânio! Adoro ver o Rex puxando coisas! Olha só pra ela! Nossa! Olha a bola está no buraco! Aí vai a próxima! Ei! Ela saiu de novo! O corujão disse que também precisamos apertar o botão do flipper pra manter as bolas no jogo! Eu quero apertar o botão! É muito alto pra eu alcançar! Quem pode alcançar lá em cima? Espere aí! Eu posso alcançar! Vejam o poderoso Sasquatch! Mecana estica! Esticando como um grande macaco de borracha! Pronto, Rex! Aí vem a bola! Sasquatch, aperte o botão do flipper! Ah, valeu! É! Você conseguiu! Poderoso Sasquatch, jogando pinball! Ah, eu queria poder jogar também! É um jogo muito grande, Mouse! E eu sou muito pequena! E só faltam mais duas bolas! Oba! Aí vai a última bola Ela errou o buraco Ai, só falta um buraco, então é muito difícil fazer a bola entrar Eu só preciso apertar o botão com mais força É hora de bater! Sasquatch, não é uma boa ideia bater no botão do Flipper Sasquatch, para de bater no botão Ah, não estou Nada bom, o botão do Flipper prendeu Bater em botões de Flipper não é uma boa ideia Eles ficam presos Temos que ajudar a parar a bola Ela vai ficar super tonta Não posso alcançá-la pelo vidro Olha só, talvez se alguém pudesse entrar no jogo Esse alguém poderia ajudar a parar a bola Mas o único jeito de alguém entrar no jogo é por ali E esse alguém teria que ser muito pequenininho E muito rápido para pegar aquela bola veloz É impossível Nada é impossível para os mecanimais Eu consigo Mouse, tem certeza? Vou precisar de ajuda, mas quando a coisa aperta A gente arrebenta! Mouse! Mecana rápida! É isso aí, ela está no jogo Está pronta para um passeio inesquecível, Mouse Estou pronta Vai, Mouse, vai! Uhul! Ela é rápida Veloz como um foguete Cuidado, Mouse Cuidado com o negócio que quica Minha nossa Isso sim é fascinante Você é rápida, Bolinha Mas eu sou mecana rápida A Mouse conseguiu É! E nós ajudamos as mecanabolas a jogar pinball E eu pude jogar o jogo mais legal de todos Mecanimais, missão cumprida Yeah! Yeah! Uhul! 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 Obrigado.